O Besiktas conquistou uma importante vitória no campeonato turco e, mais uma vez, tem que agradecer a Talisca. O brasileiro marcou o gol solitário do triunfo por 1 a 0 sobre o Genkler-Birligi, neste sábado, em Istambul, que deixa a equipe colada no líder Galatasaray. Agora, deixa de lado a competição nacional, na qual busca o tricampeonato em sequência para se concentrar na Liga dos Campeões no meio de semana. Para passar pelo Bayern nas oitavas de final, terá que devolver a goleada sofrida por 5 a 0 na Alemanha. Talisca brilha e mais uma vitória do Besiktas. Mais foto, reprodução, Twitter. O Besiktas chegou aos mesmos 50 pontos de Galatasaray e Istambul. O Barça Xeir ocupa a segunda colocação por conta do saldo de gols. O Gala leva a melhor neste critério e, por isso, lidera. Além disso, tem um jogo a mais que os demais e, dependendo do duelo contra o Kunias por neste domingo, pode disparar na ponta. Talisca chegou aos 10 gols no campeonato turco, 16 na temporada, incluindo os 4 pela Liga dos Campeões, ao receber de Arslan aos 8 da etapa final para vencer o goleiro adversário e confira o lance no vídeo abaixo. Outro brasileiro do elenco, Wagner Love entrou aos 33 no lugar de Negredo, enquanto o lateral Adriano foi titular durante os 90 minutos. Tchau, tchau.